Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi da Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Temporada de furacão. Como é que é morar em um lugar que pode acontecer furacão praticamente seis meses no ano? Então eu vou explicar tudo pra vocês sobre como isso funciona. É isso aí, pessoal. A temporada de furacão já começou aqui nos Estados Unidos. Muita gente acha que eles só acontecem no mês de setembro, porque alguns furacões grandes aconteceram nesse período, mas na verdade a temporada de furacão, a probabilidade deles acontecerem vai do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro. Por isso que eu falei pra vocês que são quase seis meses. É um período bem grande. Resolvi fazer esse vídeo agora. Por quê? Porque o primeiro furacão da temporada parece que tá chegando aqui na região. Inclusive tá chovendo demais. Agora o tempo melhorou um pouquinho. Eu consegui vir aqui gravar pra vocês. Mas esse furacão é o Elsa. Eu vou depois mostrar pra vocês até alguns aplicativos que eu uso pra acompanhar. Mas o que eu quero contar pra vocês é a experiência de como é morar aqui em Orlando, na Flórida. É uma região que praticamente todos os anos tem pelo menos aí um aviso de furacão. Então é importante a gente começar falando que a gente mora, né, nesse caso, nos Estados Unidos. Um país de primeiro mundo que por mais que nós, brasileiros, não estejamos acostumados a isso, a furacão e tudo mais, os Estados Unidos tá acostumado. Então eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. E essa é a minha missão aqui pra vocês. Tranquilizar vocês. Vocês não precisam ficar morrendo de medo. O que acontece é o seguinte, eles vão acompanhando o furacão durante todo o período. E se for necessário tomar alguma ação, tipo, é necessário cobrir as janelas porque o vidro pode quebrar. É necessário ir pra algum abrigo. Você tem que fazer estoque de alimentos. Isso acontece praticamente em todo furacão, a questão de estoque de alimentos. Aquela coisa, né? Praticamente igual a pandemia. Acabar o papel higiênico, água, então vai todo mundo pro mercado fazer um estoque e se preparar pra caso fique sem energia por uns 3, 4 dias pra ter os alimentos necessários em casa. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, há quase 4 anos e eu nunca tive problema nenhum com isso. Todo ano tem sim aviso de furacão, só que nunca aconteceu nada grave na região aqui que a gente mora. Então nunca fiquei nem sem energia pra vocês terem ideia. Então é bem tranquilo. A gente se prepara pro pior, mas esperando o melhor, que é na grande maioria das vezes o que acontece. Estados Unidos, ele tá sempre controlando mesmo, gente. Se for necessário tomar qualquer ação, vocês vão ficar sabendo e é só seguir o que eles falarem que vocês não vão ter problema nenhum. Eu não considero que esse seja um motivo de você deixar de vir morar aqui na região da Flórida ou em algum lugar que é mais propenso a furacão. Eu acho que o que você precisa saber é que existe essa possibilidade e você precisa estar preparado psicologicamente pra ela pra poder agir nas situações. Então assim, eu não tenho medo nenhum, de verdade, passando aqui a minha experiência pra vocês. Também é muito importante, gente, destacar que eu moro na região de Orlando. A região de Orlando, gente, ela fica no centro da Flórida, no meio mesmo. E conforme o furacão, vamos dizer que ele vai passar por aqui. Quando o furacão, ele toca o solo, é onde a parte que ele faz mais estrago, né? E depois disso, ele começa a perder força. Então, a maior preocupação são realmente com as regiões litorâneas. Como o Orlando fica no meio, até ele chegar aqui, ele já perdeu força e os estragos não costumam ser muito grandes. Então também é uma coisa bem importante a gente esclarecer isso aqui pra vocês. Agora vamos lá pra dentro de casa que eu vou mostrar pra vocês os dois aplicativos que eu uso pra acompanhar os furacões e as tempestades nesse período. Vários aplicativos, mas os dois que eu uso pra essa questão de furacão são esses dois aqui, ó. Hurricanes e Wind. Eu vou clicar no Hurricanes, que eu acho ele mais fácil pra vocês visualizarem. Olha, ele fala todos os furacões que estão em atividade nesse momento, ou tempestades tropicais que podem vir a se tornar furacões, que pelo que eu vi, é o caso dessa daqui, Elsa, que é a que vai passar aqui perto de Orlando. Eu vou clicar pra vocês verem. Ó, a gente consegue ver de acordo com o dia, a hora, a velocidade do vento, como eu falei pra vocês. Tá? Como tempestade tropical. E daí você vai adiantando de acordo com os dias e ver qual vai ser o local que ela vai passando. E, ó, ali tá a minha bolinha azul, tá vendo? E o vermelho é a rota dela. Claro que essa rota também pode mudar. Então a gente tem que ficar de olho. É muito importante esse acompanhamento e ficar de olho nas ordens oficiais do governo. Outro aplicativo é esse aqui. Existem vários, tá, gente? Esse aqui a gente consegue acompanhar, a gente vai... A gente pode dar play e ele vai como se fosse acelerando o tempo, ó. E vocês vão vendo aqui a partezinha do furacão da tempestade tropical, por enquanto, né? Que é essa manchinha amarela. Então, ó, aqui, ó, terça-feira, vocês estão vendo que ela vai andando, ó. Como eu falei, região do litoral normalmente é a mais atingida. Aqui, ó, a parte de tampa, tá vendo? Então, aqui em Orlando, normalmente, é muito tranquilo. Essa foi a nossa dica de hoje. Uma explicaçãozinha aí de como é viver nessa temporada de furacões. Garanto pra vocês que é tranquilo. A gente tem que manter a calma. E ir assistindo as notícias sem nada muito tendencioso. Olhando realmente os fatos, o que a gente tem que fazer. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem o que vocês acharam. Se vocês teriam medo ou não. Se isso mudaria alguma coisa em relação aos planos de vocês de vir morar em um lugar que tem essa temporada de furacão tão extensa, enfim. Deixem aqui nos comentários que eu vou dando uma olhadinha em todos e respondendo vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho